E a esperança de um futuro melhor fez com que centenas de famílias deixassem a Alemanha há 200 anos rumo às terras desconhecidas. E foi aqui em São Pedro de Alcântara, ao longo do caminho das tropas, que ligava Lages, a antiga capital de Esterro, que as primeiras famílias de imigrantes foram assentadas, dando início à primeira colônia alemã de Santa Catarina. Os alemães foram atraídos pela política imigratória do governo imperial, que queria colonizar o sul do Brasil, para proteger a região e também para alavancar a economia do país. Foi formatada uma política econômica e social no Brasil no sentido de instituir uma classe média capaz de possibilitar o desenvolvimento do país. E essa classe média foi pensada no sentido de ser formada por pessoas de entendimento capitalista, de pele branca, afeitas ao trabalho e que pudessem ser adeptas também da pequena propriedade, para fazer um contraponto dos latifúndios. E foi nesse sentido de que acabou surgindo a classe média no Brasil. Porque, se entendemos, século XIX, os escravos e os donos deles. Não havia possibilidade de um desenvolvimento socioeconômico maior. Por quê? Os escravizados sequer tinham poder econômico para poder fazer a economia circular. Então havia necessidade de instituição de uma classe média para que, a partir dela, a economia pudesse circular e, consequentemente, possibilitar um desenvolvimento do Brasil. E foi isso que aconteceu. Depois de uma longa viagem atravessando o Atlântico e cheia de privações, os alemães chegavam ao Brasil para reconstruir a vida. Quem fundou São Pedro de Alcântara veio numa embarcação, saída de Bremen, na Alemanha, com destino ao Rio. No Rio de Janeiro, que eles embarcam em novembro de 1828, com destino a Listerro, então capital do estado, hoje Florianópolis. E chegam no dia 7 e no dia 12 de novembro, respectivamente. Permanecem na capital do estado, ou na capital da província, à época, até março do ano seguinte, 1829, quando são, então, aos poucos, deslocados para a fundação da colônia, alguns dos quais doentes passam por uma quarentena na armação da Lagoinha, para restabelecimento da saúde, para que depois pudessem ser realocados, então, na colônia de São Pedro de Alcântara. Nesse meio, alguns sequer têm sido levados até a colônia de São Pedro de Alcântara, e já têm permanecido no centro urbano, que é a capital. Os alemães teriam garantida a propriedade da terra no Brasil. Mas promessas como casa, comida, ferramentas, animais e sementes não foram cumpridas. Eles enfrentariam muitas dificuldades no meio da Mata Virgem. Inicialmente, houve muita restrição, tanto de bens, quanto falta de conforto, quanto falta de entendimento, falta de assistência religiosa, falta de assistência civil nos mais amplos aspectos, falta de assistência educacional, assistência à saúde. Estavam desprovidos de muito. Essas dificuldades fizeram com que muitas famílias buscassem outras terras para recomeçar. Mas o anseio para uma vida melhor, o desapontamento diante daquela realidade Mata Virgem, animais, indígenas, falta de rios navegáveis, falta de vias de comunicações acessíveis, fez com que o pessoal optasse e, de certa forma, quase que exigisse uma reemigração para outras regiões do Estado. Isso faz com que, hoje, filhos ou descendentes daqueles colonos instalados em São Pedro de Alcântara ocupam boa parte do nosso Estado, quando não do país ou até de outros países. Quase dois séculos depois, São Pedro de Alcântara busca preservar suas raízes. Na Praça da Cidade, fica a imponente Igreja Matriz. Tem um monumento aos imigrantes e o obelisco com o sobrenome dos primeiros alemães que chegaram na colônia há quase 200 anos. E a Casa da Cultura guarda toda essa história. Os primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Brasil saíram do sudoeste da Alemanha, aqui da região do Hunzerik. Só que a Alemanha do século XIX tinha sua configuração política e territorial bem diferente dos dias de hoje e também estava saindo das guerras. Quais eram as características desses imigrantes que vieram para o Brasil e também aqui para Santa Catarina? Bom, esses imigrantes que vieram ao primeiro reinado, na época de Dom Pedro I, eles foram escolhidos principalmente como agricultores. Agricultores eles queriam agricultores em sua maioria. Vieram também artesões. Depois da viagem de quase três meses em veleiros de carga com muitas privações e doenças, as primeiras famílias tinham de enfrentar as adversidades da Mata Virgem na colônia e aprender a sobreviver. Aí eles aprenderam a plantar mandioca, a fazer a farinha, a fazer cachaça, a fazer, sabe, diversas, melado. Só cana de açúcar eles não tinham lá. Tudo isso eles acabaram aprendendo aqui. Então, a primeira geração, os imigrantes mesmo, os velhos imigrantes, os pais esses, e trabalharam feito louco, né? Assim, para poder derrubar todo esse mato sem ferramenta, sem semente, sem auxílio. Eles foram literalmente esquecidos pelas autoridades da época. O primeiro núcleo da colônia foi Santa Bárbara, ao lado do Caminho das Tropas. Nas pequenas planícies, foram erguidos os casebres coletivos cobertos de palha para abrigar as famílias que teriam seus lotes demarcados. Aqui foi erguida a primeira capela dos alemães, a Orada de Santa Bárbara. Um lugar para se reunir em oração. E aqui passava o Caminho das Tropas, tem água ali, né? Acharam o lugar apropriado. A família Pauli se estabeleceu nessas terras e preserva o local onde foi erguido o Monumento da Orada de Santa Bárbara. Ao seu redor ficava o primeiro cemitério da colônia. Um chão considerado sagrado. Fizeram oratória, daí o vô do meu marido já sempre dizia, vocês mantêm isso ali fechado, organizado, porque é um lugar sagrado. E o lugar sagrado é lugar de respeito. Então, enquanto que a gente tem saúde e pode, a gente procura manter. A fé sempre foi um dos pilares da colonização e repassada por gerações. Dona Filomena Kuhn, aos 100 anos, mantém vivo esse legado. Ela é a moradora mais velha de São Pedro de Alcântara. Além da fé, sua vida foi marcada pelo trabalho constante e pelas dificuldades vivenciadas pelos descendentes dos imigrantes alemães. 100 anos. O neto de Florha, quantos anos tem? Vovó moçona. 100 anos. 100 anos. 100 anos. É muito tempo. E 10 meses. Muito, né? Meu Deus. E a senhora viu muita coisa. Olha, eu muitos anos, muito trabalho. Olha lá. Muito trabalho. Muito, muito, muito. Samuel, um dos netos mais jovens de Dona Filomena, aprendeu alemão com a avó e ajuda na tradução. Nem escola, era muito distante. Então, a avó, por exemplo, ela é analfabeta. Ela não teve acesso porque a escola ficava muito longe e os pais delas acabaram, dos irmãs em geral, né? Acabaram não levando elas. Ela se casou aos 17 anos e teve 17 filhos. Como outras tantas mulheres, sofreu e sentiu a falta de condições básicas. Então, a parteira era uma mulher, uma vizinha. Uma mulher que trabalhava na roça, que ajudava ela a ter os partos. Mas eram todos em casa. Foram 17 partos em casa. Dona Filomena lembra de um dos fatos mais tristes da sua vida. O filho mais velho, aos 13 anos, pegou uma pneumonia e naquele tempo não se tinha recurso, hospital, médio, ficava tudo muito distante. Ele acabou a ver a falecer, né? E estava preparado com a roupa, com as coisas, para a primeira comunhão. Para a primeira comunhão. Mas não deu tempo. Essa é uma das maiores paixões dela. Por ser o filho mais velho e nessa circunstância, né? E foi triste. É. Não tinha o que fazer. Para superar tantos desafios e chegar aos 100 anos, a fé sempre guiou a vida de Dona Filomena. Disse, olha, eu tenho muito doido, muito doido. Não tem nada, só de Deus ajuda onde o Senhor apareceu. É. É. O trabalho em comunidade também marcou a vida dos imigrantes. Os engenhos foram um exemplo disso. Alguns desses engenhos ainda estão em atividade no interior. Eles ajudaram na subsistência e no desenvolvimento econômico das colônias. Sim, porque daí trabalhava na plantação da cana-de-açúcar e o aipim para fazer as farinhas. Que era no mesmo engenho, na mesma estrutura. Sim, mudava um pouco o maquinário, mas era no mesmo tipo. Uma tradição mantida até hoje pelos queres. Os alemães trouxeram isso junto. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram junto e começaram a fazer. Então, com certeza, eles trouxeram uma experiência e foram inovando, né? Melhorando. Porque no início era moído com o boi. Depois fizeram a roda d'água e depois veio a eletricidade e assim foi evoluindo. Valdenir ainda persiste na lida na roça, herdada de seus antepassados. A vida a gente faz ser boa. Os obstáculos existem em qualquer lugar. A gente precisa perceber, não sei, fé e seguir. Se não fosse isso, não fosse a fé e a persistência e o serviço reto, aí os antepassados não teriam conseguido. O que é que eles conseguiram? Porque reclamar é fácil, mas precisa também fazer. As tradições culturais herdadas dos antepassados também seguem vivas. A família Stelling ergueu no quintal de casa a Mainbau, com os sobrenomes que deram origem à família. É uma tradição na Alemanha. A cada pequena comunidade da Alemanha, por ocasião da festa de maio, né? Festa da colheita. Eles erguem o Mainbau na Praça Central. É uma festa da cidade, né? E aqui em São Pedro nós procuramos resgatar essa tradição. E a partir daqui, desse modelo, a gente inventou de fazer uma Mainbau da família. Então, foi promovido aqui, nesse nosso ambiente aqui da família, três Mainbau Fest, né? De família, Família Fest. A partir do erguimento dessa Mainbau. E a partir dessa aqui também já tem outras famílias também copiando e fazendo a Mainbau a partir da ave genótica da sua própria família. Um dos traços que rememora o legado do povo alemão no Brasil. É o resgate das nossas origens, né? E o intuito de preservar, de manter preservada a história daqueles que nos antecederam. Porque hoje nós vivemos assim, numa vida assim, podemos dizer, de luxo, de tranquilidade, de paz, sossego e facilidades, mas que eles não tiveram. Então, nós temos que honrar esse legado que eles nos deixaram. E as tradições germânicas da primeira colônia alemã de Santa Catarina são celebradas na Oktobertanz. A festa abre as celebrações de outubro no Estado. Música Tradições E a alegria dos descendentes dos alemães estão presentes. Música Um desfile pelo Centrinho de São Pedro marca a Oktobertanz. Música E a comida típica também não pode faltar. O recheio alemão, feito com ovo, farinha de rosca, com gordura e miúdos de frango, é o carro-chefe. Música Para nós aqui é a maior tradição, porque eu já estou há 30 anos aqui e conheço bem o recheio de São Pedro de Alcântara. Na verdade, é um dos mais tradicionais, né? Para tanto o recheio que vem dentro da galinha, né? Como assim quando é feito com empatia, assim, que é maravilhoso. Uma receita cultivada há quase dois séculos e que agora recebeu o selo de patrimônio imaterial de Santa Catarina. Uma coisa é aquela receita que é passada de filha para mãe, né? De avó para neta. E esse caderno pode se perder. A partir do momento que algo vira um patrimônio, ele é patrimônio também guardado na Fundação Catarina de Cultura. Ele está lá nos nossos registros. É uma garantia que isso nunca mais vai se perder. Que venham os séculos, que aqueles que nos substituam, queiram conhecer um pouquinho da sua história, de onde vieram. E o recheio alemão vai estar lá, como parte da sua história. História e herança de um povo de coragem e força para o trabalho, que soube vencer os desafios e fez prosperar essas terras. Que coisa maravilhosa é essa? Um povo que mantém a sua história, que resgata a sua história, que faz a história, a cultura, andar junto com a educação, é um povo que tem futuro. É um povo que não se perde. Um povo que festeja os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Música 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 Música